O mercado para tintas automotivas tem crescido e se expandido bastante. As tendências e paletas de cores e suas variedades têm feito com que condutores de veículos, automotores e motocicletas apostem em cores vibrantes e quentes. Para personalizar os veículos, esta empresa do segmento de tintas automotivas em Caxias, localizada no centro comercial da cidade, tem apostado em variedades, em novidades, em cores e misturas. A tecnologia automotiva é aquela tinta que você tem três camadas e com um verniz se ralar, você pode polir e ela volta ao normal. Essas tintas podem ser usadas para carros, podem ser usadas para fachadas, podem ser usadas para você quiser pintar um copo, porque a durabilidade dela é melhor. As tintas mais procuradas do mercado continuam sendo base poliéster e PU, que são as tintas que nós mais fazemos. Também tem a esmalte sintético automotivo, que serve para pintar tratores, ônibus. E a PU é mais de resistência, né? Ela tem uma resistência a mais. E tem a base poliéster. A base poliéster, elas são mais tintas metálicas e perolizadas. A novidade agora são as tintas tricores, porque as tintas tricores, elas têm três, são três cores, três etapas para dar aquela cor desejada. Ela vem com a base, o efeito e o verniz, que também é uma das mais difíceis de ser fabricada, porque você depende muito da demão, tanto sua quanto do pintor. E quanto o programa, do que o colorista, que tem a fórmula, já fez. Então tem que estar os três fazendo de acordo com o que o sistema diz. E quando o assunto ainda é tintas automotivas, a mistura, a textura e até a mesma tonalidade da tinta faz parte do resultado final. O segmento de tintas tem buscado e atraído cada vez mais referências de outras regiões do país. As cores e designs também interferem na projeção e no aspecto de produção e misturas de tintas para automóveis e motocicletas, para todos os modelos e tendência de mercado brasileiro. Em Caxias, este segmento de tintas e cores automotivas já é tendência. As tintas que estão mais na moda são as tintas candies, que realmente são os europeus que estão trazendo, que são aquelas tintas cromadas, que dão aquele efeito metálico, que você vê tipo um espelho. Então ela está saindo muito, tanto para pintar rodas, tanto para pintar carros, tanto para pintar fachadas metálicas, e até para os artesãos. Os artesãos em Caxias que estiverem querendo fazer alguma coisa diferente podem estar encomendando com a gente o que nós fazemos também. Esta empresa de oficina mecânica afirma que a preferência entre os consumidores e clientes continua sendo pelas cores automotivas e tendências clássicas, mas também há espaço para o novo, com as cores foscos e mais chamativas, como destaca este pintor automotivo. Azul, vermelho, tonalidade de cores de fora, cores latinas. Sai bastante aqui. De acordo com...